Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o mecanismo manual, tá? Ela é uma poltrona fixa, ela não balança e não gira. Para abrir, você tem esse gatilho lateral, você só puxa e o apoio de pé sobe automático. Então, essa posição que a gente gosta de falar é a posição TV, que é com o apoio dos pés levantados e com o encosto parado. Você pode deitar toda ela, só empurrar para trás, ficar nessa posição de descanso. Ou, se você vem um pouco com o tronco, o encosto acompanha você. Então, tem aqui algumas posições que você pode se ajustar melhor. Só é importante lembrar, o encosto não tem trava. Então, conforme você movimenta, ele vem acompanhando junto. Para fechar, retorna o encosto à posição original e faz o movimento com as pernas, até ouvir o barulhinho. Ouvi o barulho, sinal que a poltrona está travada.